Ele, ó, aqui pra explicar pra vocês o seguinte A areazinha, conforme essa imagem que vocês estão vendo Que o Douglas da Família Contra o Vento deu de presente pra nós A área vai ficar aqui na frente, ó Tá? Dois metros pra frente aqui Ela vai vir até lá Depois vem dois metros na frente da casinha também Então vai ser um L de área Então galera, tá tomando forma já aqui o telhadinho Agora a gente tá colocando o espelho Que é essa beiradinha de fora aqui, ó Essa de cá ela é um pouquinho mais estreita E aquela é um pouquinho mais larga Que vai encaixar no gomo da telha lá em cima, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando lá por cima agora Olha que bonitinho que tá ficando aqui por baixo Vou subir lá as longarina também nós já estamos colocando Ó, e aqui por cima fica assim, ó Uma longarina lá, outra no meio da telha Essa ripa, né? A outra ripinha vai aqui E aí a gente vai começar a colocar as telhas agora Que é pra não ficar tomando muito sol nisso aqui, ó A gente vai tentar fechar até ali de forro, né? Já fechamos o forro, na verdade Colocar as longarina e fechar esse pedaço de telha Amanhã a gente dá sequência naquele outro lado de lá, ó E assim vai, devagarinho Vai se encaixando as peças Já tá ficando bacaninha, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, continuando aqui mais um dia Agora já é o terceiro dia de obra Eu nem sei quantos vídeos que vai dar toda essa obra aqui Mas se já tiver mais vídeos gravados Vai estar o link no card pra vocês E agora a gente está fazendo a parte que eu considero mais difícil Estamos apanhando aqui já faz quase duas horas Pra tentar fazer aquela junção lá entre as madeiras ali Entre os dois telhados na verdade, né? Porque um telhado vai vir nessa posição E o outro telhado vai vir nessa posição Vai formar um... tipo um V, né? Vamos dizer assim Bem ali naquele canto ali Agora a gente está tentando fazer essa meia esquadrilha ali Vou mostrar pra vocês como é que está ficando Então galera, esse pedaço aqui Nós colocamos um caibro, né? Lá daquele ponto Até nesse ponto aqui Pra fazer essa meia esquadrilha E agora a gente está continuando Aquelas madeiras ali Aqueles caibros ali Eles vão pra lá E esses aqui vão e ligam nela Tudo liga nela Depois esse telhado vai vir Vai fazer um corte aqui em 45 graus E esse aqui também Essa parte a gente está apanhando bastante Porque tem que fazer o ângulo na madeira Tem que fazer o ângulo nessa madeira aqui Além de cortar assim em 45 graus ali Tem que cortar a parte de cima também Com um ângulo meio... um pouquinho de ângulo Então está bem complicadinho Pra gente que não tem experiência nenhuma, né? Nem eu nem o Robson Não somos carpinteiros Nosso negócio é gesso Mas está aí, está saindo Olha lá que bonitinho que está ficando o nosso telhado Uma coisa interessante, ó A sombra agora de manhã Ela é curta lá naquele pedaço lá Porque o sol nasce do lado de cá, né? Então a sombra lá é bem curta Porém Aqui desse lado de cá Tem mais sombra, ó Desse lado de cá É na ponta desses pau aqui, ó É que vai fazer a sombra agora de manhã A tarde é o contrário A tarde vai ter menos sombra lá E mais sombra do lado de cá Aí nós estamos já calculando aqui, né? Vamos botar um gancho pra rede aqui E os ganchos pra rede aqui, né? Quando a gente corre do sol Vai de um lado, vai pro outro, né? Pra fugir do sol Ó, aqui que eu falei pra vocês O ângulo da madeira Ó, além de ter esse ângulo de 45 graus aqui da serra Ainda tem esse ângulo que é um pouquinho ali Que dá... sei lá, 10 graus ali Nem sei quantos ali Menos de 15 graus aqui, ó Esse ângulo aqui também Então isso aqui é que a gente tá penando pra pegar Mas já conseguimos A primeira ali, a segunda foi ruim Mas o resto já melhorou bastante Ó a bagunça do nosso container Olha aí a bagunça Meu Deus, os móveis estão aqui abandonados Esse aqui, lá tá o armário da pia lá atrás, ó Deixa eu ver se consigo focar aqui Tá lá, ó O armário da pia tá lá Já tá com as gavetas, tudo E as madeiras estão aqui pra terminar a área Depois de terminar a área A área que nós vamos pegar nos móveis Pra acabar com... Acabar com os móveis, não Fazer o acabamento Nos móveis Conseguiu pegar a galinha, Renan? É, corremos até pegar É um pintinho, né? Mas ele deu um suador em nós, hein? É do vizinho Bonitinho, né? Ó, brabo É brabo Vamos ver, filho, tá Ele vai correr É, agora tá bom Deixa eu ver se eu pego ele de novo Pô, mas demora Já se escapou E aí, galera Nem terminamos o telhado ainda E a sombra já tá lá, ó Né? Colocamos o forrinho lá em cima Já dá pra ver que não vai pegar mais sol na casinha O sol tá bem aqui em cima agora Bem nessa reta aqui, ó E já não vai pegar mais lá Tá ficando bom Mas hoje tá escaldante Eu acho que deve tá uns 35 ou mais Eu acho, 36 graus hoje, tranquilo E o solzinho tá judiando de nós lá em cima André e Renanzinho já vazaram pra praia Pegaram a minha mãe e foram pra praia E nós ficamos aqui aí, Robinho Pau e pau Assim, direitando Pegamos o forrinho E viemos pra sombra descansar um pouco Agora só falta aquele pedacinho de forrinho ali E já vamos começar a colocar o telhado no resto Daqui um pouco o rapaz já vai vir colocar as calhas As algerosas Porque ali naquele vão ali, ó Vai ter uma calha pra água daquele lado E desse lado cair e vim aqui pra ponta, ó Então ele já vai vir colocar pra nós Pra nós colocar o telhado E depois também lá em cima Toda aquela parte de lá De cima do telhado E essa parte daqui, ó Também vai ter que ter uma calhinha, né? Pra chuva com o vento não bater lá E descer pela parede aqui também, né? Ele já tá vindo aí daqui a pouco pra fazer isso I don't wanna seem all rude But I can't remember where I am A mattress on an old wood floor And fragments of the night before I don't wanna waste no time And you don't wanna waste your love Even though you kiss on fire E é isso aí galera Tá se ajeitando aqui Tá tomando forma Olha lá Seu Divo já tá colocando lá o A algerosa lá Já colocou essa outra calha aqui também, ó Que é onde vai se encontrar as duas telhas Lá também já tá quase pronto E nós temos que se aligerar Porque olha o tempo Como é que tá lá, ó Tá começando Já se armar o negócio Parece que vai vir chuva Temos que Mais uma meia horinha Eu acho que a gente termina tudo Galera, tá aí uma coisinha Que não adianta de querer economizar Ah, vou comprar um pedaço de alumínio E eu mesmo vou fabricar esse negócio Ó Tá aí o detalhezinho, ó Tem uma mamiquinha no meio ali Que é pra água não escorrer Ó, a água dessa telha vai bater ali Da outra telha vai bater lá Então não adianta querer economizar E fazer em casa Um negócio meio Gambiarrento aí Que depois entra água pra dentro Acaba com a nossa varanda E com tudo, né Tem que chamar o profissional mesmo Não tem jeito Quase terminamos, galera Faltou só esse pedacinho aqui de telha A chuva velha já veio que veio Pelo menos não veio vento Só veio a chuva, tá bom Menos mal Olha aí, ó Já tá funcionando o telhado Olha a calinha funcionando ali, ó E a chuva velha chegou Pegou, pegou os pião tudo desprevenido Aí, ó Se encolheram tudo da chuva Opa Daí resolveram parar Não resolveram encarar a chuva É, Reginaldo A hora do lanche A hora do lanche Aproveita a chuva pra hora do lanche Ah, e chuva, né Bastante chuva Quarto dia de obra Nós estamos finalizando esse pedacinho aqui O corredor, né Entre o conteneiro e a casinha Que era o ponto mais crítico E sempre que chovia Com o vento Molhava por essa janelinha aí É, a água batia na janelinha Chuva com o vento só, né É E aí corria lá pra dentro de casa Que a janela abre pra dentro Aí porque nós tinha um vidro Que a gente resolveu tirar o vidro E colocar a tela mosquiteiro Por isso que daí deu esse problema É, porque senão antes não molharia Se tivesse o vidro E agora Lá tá tudo pronto O telhado tá tudo pronto Só que choveu ontem Não deu tempo de nós colocar Terminar de colocar o Gerosa Calha, né De alumínio Choveu muito essa noite Mas agora eu acho que o cara Vem hoje de tarde Pra terminar aquela parte da calha Daí a gente já quer ver Termina aqui pra ele colocar a calha Nesse lado aqui também já Tá indo Devagarinho Tá indo Quatro dias de serviço Pra quem não é profissional É, é bastante área, né São 12 metros e mais 12 metros e mais 6 pra lá Bem grande 18? É, pra quem não é carpinteiro É gerceiro Até que tá ficando bom Essa noite choveu muito aqui em Araranguá Todo o nosso terreno ficou bem molhado Não chegou a ficar alagado Porque é um pouco mais no alto Mas as estradas ficaram bem alagadas novamente E o valo também transbordou Subiu pra cima da estrada Ainda bem que logo ele já desce E a estrada volta a ficar passável de novo Passável é boa, né É que dela desce A gente consegue transitar na estrada novamente Mas quando tá chovendo muito Alaga aquele pedaço ali onde tem o valo Não tem jeito A água ainda tá escorrendo por aqui, ó No terreno do vizinho Porque foi muita chuva realmente Aí o valo não dá conta de puxar a água E transborda por aqui Já levou toda a nossa areia, ó Ficou só mesmo um entulho Mas a areia já se foi A gente já falou com a prefeitura Pra eles virem abrir esse valo Que ele tá muito tampado Mas não tem jeito não Ainda não conseguimos respostas da prefeitura Pra arrumar isso aqui Eu vou te dar conta de puxar 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 Aí nesse pedacinho a gente vai pôr uma telha de plástico, né Reginaldo? Sim senhora. Uma telhinha transparente. É porque ó, pega o sol na janelinha aqui ó, bem na janelinha que nós fizemos pra entrar claridadezinha ali na casa, resolvemos botar uma telha, embora que não foi muito barata que é essa aqui ó, essa bendita dessa telha foi cara pra caramba, dá três vezes mais cara do que a telha de fibra do cimento, mas ela faz a função de deixar a claridade passar né Reginaldo? É, ela passa claridade e protege da chuva. Ah é, o mais importante né? Que é o mais importante. Tá aí galera, mais uma etapa concluída, essa deu trabalho pra colocar essas telhinhas mas tá ali, tá prontinha agora, só esperar depois vou me colocar uma algerozinha que falta desse lado aqui, uma calhinha né, mas lá não vai precisar colocar, a gente parafusou ela lá na casinha, vai ficar bacana, deu trabalho mas vai ficar bom. E é isso aí então galera, chegamos ao final de mais um vídeo, olha aí ficou bem bacaninha a nossa área tá prontinha, colocamos as calhinhas tudo, deu tempo ainda apesar da chuva né. E já temos até rede inclusive né. Já tem até a rede né, só falta tempo agora pra descansar na rede. É verdade. E se você assistiu até aqui no final desse vídeo, escreve aí nos comentários a palavra VARANDA VARANDA É isso aí, a gente tá muito contente que o pessoal que tá comentando no final do vídeo tá deixando joinha também, porque assim o YouTube entende que o nosso vídeo tá sendo bom pras pessoas e compartilha cada vez mais pras pessoas acessarem e assistirem né. Então isso é muito bacana. E se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a família VNE, comenta, compartilha com algum amigo nossos vídeos que você vai estar ajudando. É isso aí, agora próximo vídeo dos móveis, finalmente, nós já começamos a fazer o acabamento dos móveis, eu e o Robinho, a gente já tá dando massa lixando, então nos próximos vídeos vocês já vão ver o andamento dos móveis, vamos deixar ele pronto finalmente pra gente poder inaugurar a casinha. Então tá, um abração, até o próximo vídeo, aproveita, assiste os vídeos que estão aqui do lado, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.